Sugestão de Salmo para o vigésimo sétimo domingo do tempo comum, a no ser, Salmo 95. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Melodia da irmã Miriam Collin. Amém. Vim de exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vim de adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o Seu povo e Seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá, ouvi vocês hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Merima. Como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. E temos um salmo com três estrofes. A segunda e a terceira estrofe são irregulares. Sendo que na terceira linha da segunda e da terceira eu tenho uma flexo. Que no caso aqui eu estou fazendo como reto tom. Então a primeira linha melódica. Segunda linha. Terceira. E quarta. Só vou tocar. Respirou. Só cantando, fazendo boca que usa. Primeira estrofe. E na segunda e terceira estrofe, onde tem flexo, nós só vamos segurar a nota ré. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor. Segue a terceira linha. E nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Terceira linha da terceira estrofe. Flexo. Vou cantar inteira a terceira estrofe com a flexo. Oxalá. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em beriba. Como em massa no deserto aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. E o refrão. A primeira parte da melodia. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. Esse é bem melodioso. Bem fácil. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. Novamente. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. E a segunda parte é que tem que pensar em valsos. Em movimento. Ouvir o vosso Deus. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. Ouvir o vosso Deus. Inteira. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. Não fecheis o coração. Ouvir o vosso Deus. Ouvir o vosso Deus. Tchau, tchau.